É uma pintura linda, bem bonitinha. O que você está desenhando aí? Uma florzinha. Colocaram pouca água, ela não ficou grandona igual essa está. Agora eu vou colocar um M nessa. Um M? Que lindo. Lindo, tá linda, viu? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Lindo isso. O que você vai fazer aí agora? Um vaso. Um vaso? Que coisa mais linda. Bom dia. Meu Deus. Ai, que delícia. Como é? Mais de novo? De novo. Um abraço apertado, apertado. Meu Deus, que delícia. Um abraço apertado. Meu Deus, que delícia. Acabou? Acabou. Acabou. Já deu. São três por dia. E é isso? É isso? Tá ótimo, gente. Três por dia. Desse tanto apertado, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Vamos indo para a nossa caminhadinha matinal. E esse sol e esse céu. Olha a ladeira. É, a ladeira. Começamos assim, ó. A nossa caminhadinha matinal. Olha que belezinha. É, o visual compensa, viu, gente? Agora vamos... Peraí, eu vou mostrar o visual. Peraí. Olha isso. Opa. Céu. Ó, visual compensa. Bora. Real. 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 Caminhadinha. De máscara. Nesse sol. Vale o triplo, né, gente? Vale cinco vezes. Eu não... Não dá, não. Então, vambora. Vou mostrar pra vocês a ladeira que eu tanto falo. Bora correr? Bora correr. Partiu. Partiu. Vocês viram essa foto que eu postei agora? Assim, eu estou assim já. São três e meia da tarde. Eu já estou assim. Porque o quê? Porque eu falei... Eu não tô querendo ir a roupa não. Eu tô querendo. Vai ficar bem gostoso, bem confortável. E estamos o quê? Na frente da praia e com essa roupinha assim. É isso. Tá tudo certo. E o que eu queria dizer pra vocês. Vocês viram essa foto que eu postei nos stories anterior? É uma foto do Riro, do Fernando Riro. Nosso grande amigo, mega fotógrafo, que fez essa foto. E a historinha dessa foto é muito fofa. Porque a gente foi pra lá, pra Dubai, em Maldivas, em 2012. Que era o sonho da gente. E a gente se conheceu em 2012. Foi a primeira viagem nossa de casal, assim. Foi bem bonitinha. A gente falava... Nossa, mas quando que a gente vai voltar pra cá? É um lugar tão longe. Né? Se for pra ir longe, assim. A gente... Ó a minha mãe cantando. Ah, mãe. Tá cantando, hein, mãe? Ah, que bonitinha, lindeza. Tava a acabar o story. Depois eu conto, peraí. Voltando. Eu não sei nem onde eu parei, mas enfim. E aí a gente voltou pra lá. Que aí o Michel foi convidado pra fazer um show em Maldivas. A gente falou, não é possível. A gente achou que nunca mais ia voltar nesse lugar. Bom, nunca mais, mas que ia demorar muito. Porque pra gente escolher e falar assim, Ah, então tá. Então vamos voltar pra Maldivas? Podendo ir pra outros lugares, pra outros lugares? A gente ia acabar optando por não ir. E aí Deus nos deu esse presente. Ele foi contratado pra fazer um show em Maldivas que a gente nunca podia imaginar. E aí voltamos pra lá em 2014, no ano que nos casamos. Então é uma historinha bem especial, assim. Pra nós. Realmente é muito marcante, sabe?